Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida. Seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e, mais uma vez, que prazer dividir essa tarde com você. A nossa casa está aberta para você em casa. Que bom saber que você ligou sua TV e nos deixou também entrar na sua casa para bater um papo hoje sobre alergia alimentar. E, como sempre, eu inicio o Espaço Feminino chamando você que está em casa, mulher, para participar com a gente, para continuar fazendo o Espaço Feminino com a sua cara. E para participar é muito fácil. O nosso e-mail é espaçofeminino, arroba, boasnovas.tv. O nosso site é www.boasnovas.tv. O nosso WhatsApp, se você aí é mais digital um pouquinho, o código 21 9815100699. Você encontra boasnovas em aplicativos para Android ou iOS, você encontra boasnovas no Facebook, você encontra boasnovas no Instagram. Temos também um canal no YouTube, youtube.com.br Boasnovas Oficial. Lá você encontra toda a grade de programação da Boasnovas, bem como, daqui a pouquinho, esse Espaço Feminino na Íntegra. Então, a gente se encontra lá, daqui a pouquinho, quando o Espaço terminar, e vai ser um prazer interagir com você. Falando hoje com a gente sobre alergia alimentar, eu tenho Liliane Rocha, que vocês já conhecem muito da nossa cozinha, mas ela também é nutricionista, além de ser chefe, vai conversar com a gente, seja bem-vinda de volta. Ah, sim, muito obrigada. Acho que hoje eu estou de folga, né, da cozinha. Só faz um bom, né? Gostoso. Estou adorando. Tenho também, Ericka Zevedo, que é alergista e imunologista, bem-vinda também. Obrigada. Estou feliz de estar aqui hoje. Já é de casa. Temos no artesanato, Stephanie Mendonça, que vai nos ensinar a fazer cordão de nó. Olha que lindo, gente, o que ela está usando. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É difícil? Não, super fácil. Tenho certeza? Vamos tirar de letra, muito rápido. Escuto isso toda vez. Tanto eu não sei nem porque eu pergunto mais se é fácil ou não é, porque todo mundo, não, não é fácil. Não, mas você vai surpreender, faz assim. Mas é bem bonito. Eu tenho certeza que você aí em casa se interessou. Fica ligado que daqui a pouquinho a gente vai aprender a fazer esse cordão de nó. Na música, Natália Arreis, mas também já está convidada aí a conversar com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tereza. Obrigada a todos, né, nossos irmãos. E alegria chegar até aqui. O papo vai ser bom, né? Vai ser bom. Vem lá do Amazonas. O tema que a gente tem muita ainda dúvida, né? Muita dúvida. Legal. Fala um pouco aí pra gente, Natália, do ministério, como é que está aí a correria. Então, precisamente, 24 anos nesse Brasil, declarando que o Brasil é do Senhor Jesus. Amém. A Amazônia de Jesus, nossa família de Jesus, nós somos de Jesus. Então, nós estamos permeando pela Amazônia. Estivemos ali na fronteira Brasil-Venezuela, precisamente esses três últimos cinco anos. Três anos, mais dois, cinco anos que eu não vi aqui no Rio de Janeiro e lá na fronteira. Na Guiana Inglesa, tivemos no Peru, na Colômbia, nas comunidades ribeirinhas ali da Amazônia, quase toda aquela Amazônia ali nós percorrendo. E é isso que nós temos feito. Eu, pastor Jeremias, divulgando o reino de Deus através do louvor e da ministração da palavra. E hoje vim aqui compartilhar com a Érica, com a Liliane aqui, falar da saúde. É tudo de bom pra mim. Quem mulher que não quer saber também, né? Eu prezo muito pela saúde. Hoje, com 45 anos, né? Bem vividos. Bem vividos. E sou mãe, sou vó. Então, pronto. Eu estou muito feliz de saber hoje que eu encontro essa família, o espaço feminino. Para mim é uma alegria. É o cumprimento de uma realização de um sonho. Eu estive há anos atrás, mas compartilhando hoje desta sala, eu acredito que Deus vai falar com muitas famílias hoje. Com muitos levitas, com adoradores que sonham. E que, por algum motivo, traz até, eu creio, uma resistência, uma aflição. E isso traz até, eu posso dizer, uma alergia, uma inquietação. Mas, quando Jesus chega, todo esse mal sai, vai embora. E é só nós confiarmos. Eu só quero dizer que agradeço hoje esse momento de estarmos aqui hoje nessa caminhada, ganhando almas, cuidando de famílias. Eu estava ali nos bastidores falando sobre o que é família e o que é ser tratado. Então, do meio de tudo que nós aprendemos dentro de uma escola, alguém ensinar para a gente, eu acredito que a prioridade aqui hoje, nesta sala, nesta casa, no espaço feminino, é a palavra. É a palavra de Deus que não pode falhar. E uma palavra somente, ela pode mudar a história de uma pessoa. Então, vamos ouvir aí essa voz abençoada da Natália, a música Amazônia, de Jesus, o espaço é todo fim. Amém. Amazônia, teu verde me encanta Amazônia, teu cheiro me envolve O verde das matas, o canto dos pássaros, os peixes nos rios, foi Deus quem criou A Amazônia de Jesus, sua beleza me seduz Em teus belos rios eu vou mergulhar A Amazônia de Jesus, a Amazônia de Jesus, sua beleza me seduz Em teus belos rios eu vou mergulhar Amazônia, teu verde me encanta Amazônia, teu verde me encanta O verde me encanta Amazônia, teu cheiro me envolve O verde das matas, o canto dos pássaros, os peixes nos rios, foi Deus quem criou A Amazônia de Jesus, sua beleza me seduz Em teus belos rios eu vou mergulhar A Amazônia de Jesus, sua beleza me seduz Deus levanta do norte, um povo forte, um povo valente e destemido Venho do norte, de Belém do Pará, o vento pentengostal Declaro hoje, Amazônia de Jesus, Amazônia para Cristo Do norte a sul, de leste a oeste, vamos ganhar almas para o reino dos céus Brasil, nação feliz, teu povo escolheu Jesus Cristo como teu rei e senhor A Amazônia de Jesus, sua beleza me seduz Em teus belos rios eu vou mergulhar A Amazônia de Jesus, sua beleza me seduz Em teus belos rios eu vou mergulhar A Amazônia de Jesus Estamos de volta com o Espaço Feminino Se você ligou sua TV agora, hoje vamos falar sobre alergia alimentar E é um tema quente e a gente trouxe as pessoas certas A gente está aqui com a Liliane e com a Érica, vocês conhecem Gente, nutricionista, alergista, temos aqui uma amazonense Que já cantou e nos abençoou e ainda vai cantar mais no final do programa Então fica ligado Bem, eu acho que a gente começa explicando aí o que é uma alergia O que pode ser considerada alergia A alergia, ela é, na verdade, uma reação adversa a alimento Mediada pelo sistema imunológico Porque você pode ter outras reações adversas a alimentos Não mediadas pelo sistema imunológico Ah, é mesmo? É Mas a alergia é quando é mediada E aí pode ser imediata Que é aquela que a pessoa pode ter até anaflaxia Aquela do edema de glote Ou mais tardia que vai se apresentar mais com sintomas gastrointestinais Diarreia Principalmente diarreia, por vezes vômitos também Estufamento também, né? Do abdômen Inchaça É sangue nas fezes, essas coisas Ai, Jesus Eu acho interessante porque tem aquelas pessoas Eu já nasci com essa alergia E tem umas pessoas que depois Como diz outra Depois de velha vai ficar alérgica com alguma coisa Como é a vida inteira, nunca sentiu nada E depois de uma época passa a sentir Por quê? Na verdade, ninguém nasce já com alergia Olha aí, já comecei errado, então Ótimo isso Não, mas você nasce com a suscetibilidade São as pessoas que desenvolvem com pouquíssimos meses de vida Entendi Aí vai depender Muitos fatores podem influenciar Por exemplo, até três meses A criança ainda tem um Muito imaturo Bebezinho muito imaturo Tem um trato gastrointestinal Muito, assim Muita passagem de moléculas inteiras Então tem mais chance Se você der o complemento Ao invés do leite materno Ou algum outro alimento Que é totalmente não recomendado Você vai ter mais chance Dessa criança vir a desenvolver alergia no futuro Ah, é? Olha Também tem a ver com a microbiota, né? Muito, assim Acaba destruindo, né? A microbiota da criança, né? Então acho que... Isso também vai predispor, né? Sim E de quatro meses a dez meses É um momento de tolerância imunológica Então o que você introduzir nessa época A chance de vir a desenvolver alergia vai ser bem menor Ah... E é por isso... Acho que essa é uma das razões que eles pedem pra gente amamentar somente, né? Até os seis meses Sim, 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 isso É porque, como ela falou O sistema digestório, né? O trato gastrointestinal É muito grande esse nome, gente É a palavra que confunde na hora de falar Ainda tá se desenvolvendo Então o leite materno tem tudo o que um bebê precisa Até os seis meses Então livre demanda e sem nenhum complemento A não ser que haja alguma necessidade, né? E aí isso tem que ser avaliado pelo médico, né? E pelo nutricionista Mas fora isso, o leite materno Ele ainda ajuda o sistema imune, né? Quando a criança começar a introdução alimentar Também tem que ser feita de forma orientada Tem muitas coisas que as pessoas começam Ah, dá isso, dá aquilo que a avó, que a mãe falou Funcionou comigo, vai funcionar com ela Às vezes não é por aí Verdade Então o mais importante é você procurar um nutricionista Pra começar essa introdução alimentar Ter cuidado com a receita da vovó Sim, que tudo isso vai refletir mais tarde Eu acho que posso até estar falando besteira Mas tem como, tipo assim Quando era bebê tem essa alergia Mas não ser bem uma alergia É ser uma reação por essa falta de maturidade Do castro do sistema digestório? Sim, algumas crianças Muitas vezes a criança começa com um quadro de diarreia Ou de sangue nas fezes E aí você pode ser até uma Existem até enteropatias assim Associadas ao leite materno Que são transitórias e benignas Elas vão passar normalmente Mas que são diagnósticos diferenciais Uma alergia alimentar E são coisas que você tem que ter em mente E não necessariamente a alergia É bom Tem como diferenciar Porque nessa hora A médica ou a mãe diz Cancela o leite materno Tem alergia a qualquer coisa disso E aí vai pra um complemento Vai pra alguma outra coisa Quando na verdade Aí perde todo esse benefício O ideal é sempre a avaliação do médico Pra avaliar outras características Como o peso da criança Como a criança vem crescendo O desenvolvimento Enfim, tudo isso vai influenciar Na decisão de um diagnóstico de alergia ou não A gente também tem as intolerâncias Que é diferente da alergia Qual é a diferença? Como é que funciona? Então, a alergia é mais na questão do sistema imune Os anticorpos vão atacando aquilo ali Agora, a intolerância não Vou usar como exemplo a lactose Que a gente ouve muito A intolerância é porque o teu intestino não produz a lactase Que é uma enzima que digere a lactose Entendi Ou não produz, ou produz pouco Pessoas que tem disfunções intestinais Que é a desbiose Que tem quadro de diarreia A gente tem vilosidade no nosso intestino Ele não é um cano liso Ele é cheio de vilosidade Então, na crista dessa vilosidade Na crista da onda Tem as enzimas que digerem a lactose E aí quando a pessoa tem quadro de diarreia constante Essas vilosidades vão se achatando E aí essa enzima vai diminuindo Então pode piorar ainda mais o quadro de diarreia Isso em relação à lactose Mas existem outras intolerâncias Então é essa a diferença Entendi E quanto é, voltando ainda à pergunta anterior E quando é aquela alergia que se desenvolve bem mais na frente Por que ela só foi se desenvolver lá e não se desenvolveu antes? Não tem um motivo Não tem um motivo É, infelizmente não tem assim Ah, porque fez sei lá o que Por isso que desenvolveu A pessoa tinha uma suscetibilidade Com os contatos Exposição, né? É, com a exposição frequente Acabou desenvolvendo Tanto que a gente fala que a alergia Muito raramente vai se desenvolver Na primeira vez que você tiver contato com o alimento E geralmente você não vai desenvolver alergia Para um alimento que você não tem contato Dificilmente você vai ter alergia Para uma fruta exótica da Índia Porque você não tem contato nem com aquela fruta Até ruim, porque eu falo assim Gente, quem desenvolve alergia a camarão É quem gosta do camarão Porque quem não gosta nem come Pode até ter e nem sabe, né? Nem sabe Interessa, eu vejo assim Que a criança, o bebezinho Tudo que está sendo falado Ele não tem como dizer Eu tenho alergia Ele não tem como falar, né? Então, você vai crescendo E você vai vendo a tua proteção Os anticorpos que você tem E a imunidade, como foi falado aqui Eu acredito que nós temos que nos proteger Se você sabe que é alérgico Eu, por exemplo, estava comentando aqui Com a nossa nutricionista, né? A nossa Liliane ali E eu falava sobre que eu tenho Alergia a pepino Melancia Tudo que é... Melão, né? Eu, quando eu como isso Eu passo muito mal Para estar fechando a minha garganta, né? Eu acredito que ela pode até falar sobre isso É imediato, então, pelo jeito É imediato E o camarão também, se eu como Faz mal o porco, tudo, né? E meu esposo sempre fala assim É judeu, não pode comer isso E tal E eu, querendo seguir a regra Às vezes a gente chega Como eu viajo muito, né? Meu ministério pede viajar muito A gente chega na casa do irmão Aí ele vai oferecer um carré Como aqui no Rio de Janeiro, né? Que é o carré Lá na Amazônia É bisteca de porco Tem uma costelinha Aí eu vou dizer Não, eu não como Porque a minha religião Não me aceita A minha religião Eu não posso comer isso, né? A minha crença Tudo isso faz parte Eu não posso comer Aí você acaba comendo E eu até comentei A única coisa que eu tenho Para fazer é orar Até a linha que ele fala Orar e abençoar Porque senão vai vir a reação Uma vez eu me lembro Que eu estava em Porto Alegre Fui comer uma melancia Para ir no hospital Eu me ofereceram lá na Amazônia Um caldo de macaco Nossa Um caldo de macaco A irmã chegou para mim e falou assim Pastora, a senhora gosta De caldo de macaco? Eu disse Eu fiquei olhando assim E como eu já li na Bíblia Que se você achar que é pecado Vai ser pecado Se você consagrar Vai ser consagrado Só que eu confesso Que eu falei assim É, não Eu vou comer sem problema Só que lá no fundo No fundo eu estava com medo Quando eu terminei De tomar aquele caldo Que eu vou confessar Ali me consei toda Começou aquela alergia Aquela conselha Eu fui parar no hospital Quando acordei Me medicaram com antialérgico Que é o Fenergan Não é isso? Isso Fenergan que dá um sono Nossa Me acordei já 8 horas da noite E depois a minha prima Que é a Minta Que está em Manaus Com certeza Ela deve estar vendo Seguir assistindo Que ela assiste A Boa de Nova direto Ela disse Mano, como a senhora Foi oferecer caldo de macaco Para a missionária A senhora não pode fazer isso Ela disse Não Não foi caldo de macaco não Eu estava brincando com ela Era caldo de porcão Do mato De pronto, pior ainda E fiquei sem saber Eu sei que eu Até hoje Eu fiquei sem saber Se era macaco Ou era caldo de porco Conclusão Me deu uma alergia Que eu passei mal E fui parar no hospital Não há dúvida Evite caldo de macaco E caldo de porcão No mato Não, não É, melhor é verdade Então a gente tem que Prestar atenção No que vai comer, Tereza Eu vejo assim Acho que tem uma regra Para que a nutricionista A gente observar O que o bebê está comendo O que nós vamos comer Se nós sabemos Que é alérgico para nós Então a gente tem que evitar É verdade Na verdade Não é bem uma regra, né Eu acho que Todos nós somos diferentes Nosso organismo O meu não é igual ao seu O estilo de vida Também não é igual Então eu me exponho mais A poluição do que ela Lá Eu penso dessa forma Então tem todos os agentes externos Que também Contribuem com isso Mas em relação a melancia Melão e o pepino Que são alimentos bem digestos Então assim Às vezes nem é bem uma alergia Não sei se isso foi tratado Como uma alergia Tem que ser investigado Sim A doutora Eu estava até conversando com ela No intervalo sobre os exames Tem que ser feito Os testes E isso que tem disponível Você tem que procurar Mesmo uma orientação médica Para se aprofundar a isso Pode ter sido uma indigestão Ou realmente um processo alérgico O sintoma que ela descreveu É bem característico Porque foi imediato É imediato Você sentiu coçar Sim E sentiu sufocamento também É porque às vezes Faz um edema De mucosa Lábio E também Pode pegar farinha De glótis Essas coisas Pode até matar Talvez por isso que É Por isso que você tenha sentido Essa sensação Deve ser horrível Então assim Horrível Eu evitaria Esses alimentos Eu vou esquecer Na verdade assim Claro que o ideal É procurar um médico Para fazer o exame Para ver se de fato Foi isso mesmo Ou tentar descobrir O alimento O culpado De fato Mas de qualquer forma Eu evito Esses tipos de alergia A solução É Completamente tirar da dieta Ou existe algum tipo De tratamento Ou de Imunização Alguma coisa que se possa fazer Infelizmente O que tem de tratamento É realmente tirar Da dieta É evitar completamente Em alguns casos Em que a pessoa Tem uma alergia persistente A um alimento Que é muito É muito utilizado Como por exemplo Leite Ou ovo E ela tem reação grave Tem pessoas que tem reação Às vezes de ferver o leite E faz uma anaflaxia mesmo Faz uma reação grave Nesses casos Existe a Desensibilização Que não é um procedimento Simples É um procedimento Arriscado Não faz em qualquer lugar Geralmente é mais Em centro de pesquisa Mesmo E aí você Vai dando Em pequenas doses O alimento Meu Deus Porque assumiu o risco Nelly Mas é pra evitar Um risco maior Porque você poder Ter uma anaflaxia A qualquer momento Tem que estar internado Tem que passar Tem gente Passar na fileira De laticínios Do mercado Você ter uma reação Uau A pessoa fica Numa situação Que às vezes Não consegue viver direito Entendi Porque não consegue Num restaurante Em paz Aí nesses casos Tem a Desensibilização Pra você Tentar evitar Um risco maior Porque pelo menos Você começa Ali Tu num ambiente Controladinho Acaba que cria Um pouquinho mais De margem É isso É você vai iniciar Você vai fazer Essa introdução Lenta Aos pouquinhos De forma controlada Num ambiente hospitalar Com todo o aparato Pra Pra Tratar uma Possível reação grave Então Mas é Mas de fato Assim De forma geral O que tem mesmo É evitar o alimento Hoje em dia Já se vê Em farmácias Em lugares Grandes Pílulas Que tratam Por exemplo Intolerância Lactose Intolerância Alguma coisa Mas isso funciona Mesmo É Pra Intolerância Lactose O que tem É a lactase Que é a própria Enzima Que digere Aí você toma Uns 20 minutinhos Antes De Tomar o alimento E Aí você pode Tomar seu leite Serve só se for antes Se beber e depois tomar Não resolve Não Tem que chegar lá E a enzima já está lá E também não pode tomar Três horas antes Tomou três horas antes Não comeu Já perdeu aquela Já perdeu aquela Que interessante Isso não serve pra tudo Né Mas na lactose Só pra intolerância A lactose É E a intolerância A lactose Ela é Menos grave Que a alergia Porque assim A pessoa até pode Consumir derivados Do leite Por exemplo Queijo Que tem menos Que tem lactose Em pequena quantidade E hoje em dia Já se criou Uma gama De produtos Que se pode utilizar E graças a Os testes E evoluções Eles são Muito parecidos Hoje em dia Com o produto normal São E na maioria das vezes Eles também recebem A adição dessas enzimas No próprio produto É Olha Porque algum pouquinho Deve ainda sobrar Lá de lactose E aí eles levam Essa adição Dessa enzima Não sabia Dentro Olha aí Pra quem comprou a pílula Gente Compre o treco Sei lá Que pode Que já tem lá dentro Tá resolvido Né não Já vem nas caixinhas Os produtos Que eles vêm No supermercado Já vem escrito Zero lactose Então pra quem sabe Eu geralmente Quando eu vou tomar leite Que eu bebo leite Eu espero esfriar o leite Incrível Eu não consigo Nem o café Eu espero esfriar Então vocês falaram Do leite quente Leite quente Da dor no dente Como no Paraná Mas eu gosto muito de leite Esse fato de ser Até uma alergia Se ele é quente O próprio organismo Vamos supor Ele rejeita A gente Vai ver o produto Como você falou Vai no supermercado Vê uma lata de leite O produto Está ali O laticínio E te dá uma reação Até de você olhar Porque isso é muito forte É profundo O que você está tratando Hoje aqui Esse assunto Então automaticamente Se eu olho Eu vejo que é o meu corpo O meu organismo Rejeita Ele já se prepara E diz assim Eu não vou te aceitar quente Vamos supor Um leite quente Aí ele espera esfriar Então naturalmente Não me acontece nada É E nesse caso Provavelmente Alguma intolerância E realmente Um sintoma mais De má digestão mesmo Porque a alergia Aí Assim Até Algumas pessoas Toleram o alimento Aquecido Aquecido Porque quebra a molécula Mas não frio Aí pelo contrário Ele cru A molécula lá Da proteína Vai estar inteira E aí a chance De você ter Agora Não adianta Se a pessoa Está alergia a leite Para saber se Frio, fecho, congelado É E para saber Se ela aguentaria Um leite Que tenha passado Por um processo De cozimento Aí tem que fazer teste Também Está testando Perfeito A gente precisa ir para um break Mas já já a gente volta Com mais espaço feminino Estamos de volta Agora aqui do artesanato Com a Stephanie A gente vai aprender A fazer cordão De nota Está super em alta Muito, muito E é super levinho Também Combina Engraçado que quem olha Essas cordas Grandonas Já pensam que pesa Não É super levinho Já deixa o A roupa Que está básica Já muda totalmente Eu estava só Com essa blusa preta Já deu É verdade Muda todo o visual Lembrando que ela prometeu Para a gente Que seria fácil Para a gente Enquanto isso Vai pegando o teu papel E a tua caneta Para anotar Para anotar O que a gente precisa Para fazer esse cordão Lembrando Que durante todo O programa Os contatos da Stephanie E das outras meninas Estão aparecendo Na sua tela E se você não conseguir Pegar aí algum passo Ou algum material Que precisa para fazer Esse cordão Fica tranquila Que daqui a pouco Vai estar lá no nosso site E também no nosso canal do Youtube Onde você pode assistir Quantas vezes quiser Até acertar Beleza? Beleza Então anota aí O que a gente precisa Para fazer Esse cordão De nó Para fazer o cordão De nó Você precisa de 1,20m De corda Outro fio De 1,10m De outra corda Ou a mesma Se você quiser Um fecho Lagosta Duas argolas Corrente Fita adesiva E cola Instantânea Essa corda Que tu está usando Aqui Stephanie Qual é a grossura? Como é que chama? É só chamar Corda náutica Corda náutica Corda náutica Pronto Mas tem vários tipos De corda Essa daqui É a corda mais grossinha Que tem Aí fica mais a critério Aqui gente São outros modelos De cordão Que ela faz E claro Mais uma vez Os contatos dela Estão aparecendo Na sua tela Se você se interessar E quiser encomendar É muito fácil Beleza? O que é o fecho Da lagosta? É isso aqui Ele é conhecido Como fecho Todo mundo conhece Só não sabia Isso aqui Bora ver Chama fecho lagosta Agora deu Perfeito Eu tava achando Que seria Esse negocinho Não Esse é o terminal Que a gente bota aqui Então vamos lá Como é que a gente faz O cordão de nó? É A gente A corda maior De 1,20m Fica do lado de fora Ok E a de 1,10m Fica do lado de dentro Eu fiz essa combinação Legal Bem bonita Vai com tudo Isso Aí você faz um Ezinho Um E Tá dando pra ver direitinho Tá E aí você pega As duas pontas esquerdas E passa por cima do E Por cima do E Até aí tudo bem Beleza Aí você vai pegar As duas pontas do lado direito E vai passar por cima Das pontas esquerdas Tá E aí você pega As duas pontas E passa por baixo Do meio do E Entendi Tá Passou Aí você passa por cima Como se fosse uma costura mesmo Passa por baixo de novo E aí Ajeita o nozinho E puxa Vai apertando Vai apertando Dá pra ver O nó já criou a forma Nossa Brincando Brincando Falei que era fácil Eu posso te pedir pra Assim Pra voltar Pra voltar Só pra fazer mais uma vez Pra quem tá em casa Conseguir ver direito Porque assim É simples Mas ao mesmo tempo Tem aí algum mistériozinho Vamos lá Não é coisa mais A corda maior Do lado de fora 1,20m A corda menor 1,10m Pra dentro Você faz um E Mais ou menos no meio As duas pontas esquerdas Passam por cima Ok Tá As duas pontas direitas Você deixa aqui Legal Sempre você ajustando a corda Assim As duas pontas Passam no meio do E Agora Aqui Tá Mostra aí pra quem Passou só por aqui Isso Aí você passa aqui por cima Como se fosse uma costura Você vai tipo costurando Aí passa por cima Passa por baixo de novo Ó Passamos aqui por baixo Daqui Depois passamos por cima Daqui E por baixo Uma costurinha assim E por cima também Desse pedaço Isso Ok Aí agora você puxa E vai abrindo Pra ficar do jeito E vai abrindo Ajustando ela Quase um pretzel Isso Tipo nó de marinheiro E aí você vai ajustando Acho que agora dá pra eu ir lá no Youtube Viu? E assistir mais 4, 5 vezes de novo Mais ou menos Não, mas é fácil Viu? E você vai só O que demora mais é você ajustar o nó Tem gente que gosta mais Gente mais larguinho Tem gente que gosta mais Justinho assim Tá vendo? Que bom eu estiver ajeitando Que eu acho que a primeira vez Que eu puxasse Tudo virasse um nó Só ia dizer Fiz errado Ó Deu ruim Vamos deixar isso aqui Mais justinho Tá lindo Olha aí já Já deu um Tá dando o quê? Um Já deu ó Aí as pontas Não ficam iguais Aí o que a gente faz Pra ajustar A gente corta Eu geralmente Queimo a ponta Mas dá pra fazer Com durex também Porque Essa corda Tá vendo? Ela se desfaz muito fácil Aí aqui eu coloquei As pontas Aí que você mede Essas pontas aqui Já estão com durex E a gente mede Mais ou menos Pra saber Qual que a gente vai cortar Tem um pouco de força Né gente? Uma corda Dessa grossura aí Mas dá Ó Aí a gente faz aqui Prenda o durex Isso Solta aqui Tem segredo não gente Tá sozinha Só tem duas mãos Prende aí na Isso Na ponta da mesa mesmo Isso Isso Faz aqui Só pra não perder O material mesmo Porque Ela se desfaz muito Viu como era fácil? Até aí tudo bem Vambora O nó que era um mistério É Esse nó aí Demorei um pouquinho A primeira vez que fez Eu falei É parece fácil Mas bota pra eu fazer Parece escola Já viram na escola O professor Tem aquela piada O professor Explica na aula Dois mais dois Igual a quatro Três mais três Igual a seis Aí na prova Se a massa do sol É cinco E eu comi três bananas Hoje Qual é o peso Que eu tenho amanhã Tipo Nada com nada Que bom Que a gente tem aí O YouTube Pra assistir quantas vezes quiser E conseguir fazer Aí agora a gente vai finalizar Ele Aí a gente Coloca um pinguinho Aquela colinha Que você sabe Que cola até o pensamento Uma gotinha Foi Ah pra grudar uma na outra Isso Grudar na hora né Na hora É até que tomar cuidado Pra não grudar o dedo Aí a gente gruda Aí esses terminais aqui ó A gente coloca dentro Ah bacana Vai dar até uma segurança a mais né De não soltar depois O trabalho Isso E cola muito rápido Rapidinho Ficar pronto É Aí aqui O negócio é enfiar Ah isso aí né É mas enfia Ele só tem que ter paciência Então quiser usar Não Aí você primeiro enfia aqui Que a cola é grossa A corda é grossa Pois é Eu olhei o tamanho desse técnico Pensei que era um pra cada negocinho Não Mas dá olha gente Dá ela dá É só jeitinho Tem que ir enfiando devagarzinho Ó Já foi De um lado Deixa de cola lá dentro Isso Que ela é fundinha Ela é magrinha Mas ela é fundinha Tipo ó Aqui já até descolou um pouquinho Aqui não colo direito Tá bom Muito legal Até aí eu acho que dá pra fazer gente Dá pra fazer Praticar um pouquinho Mas dá pra fazer É eu Assim eu achei que eu não tinha Nenhuma habilidade manual Minha mãe costureira Manicure E eu Caraca Você Fiz assim Com a cariça Com a coragem Hoje em dia Hoje em dia a gente tá mandando aí Olha aí Para o Brasil todo Quantas variações Que já tem desse mesmo Tipo de cordão Esse aqui é igual também né É igual Esse aí eu fiz azul pra Olha essas cores gente Muito legal Bem viva né Dá logo Isso Aí foi Colou os terminais Aí aqui a gente coloca A gente pega duas argolinhas Abre Aqui ó Abriu O fecho lagosta Que você pergunta O que que era Gente eu não ia acertar Esse fecho lagosta Eu juro que eu achava Que era esse Como é que é o nome desse Agora já até esqueci É terminais Justamente O terminal Não imaginar que era O fecho lagosta Bacana Vendi mais essa E a correntinha Porque as vezes você pode Querer mais longo Pode querer mais Fica do outro lado Isso Aí a gente pega Outra argolinha Essa corda Ela é muito difícil De achar Onde você encontra Não Em qualquer Assim Armarinho Tem loja específica Só de corda Assim Onde eu compro Porque tanta variação Assim de cor De coisa É Que curiosa agora Ela é muito cara É muito difícil Não Não Legal Não é Não acho cara não E rende bastante Dá pra fazer bastante Porque um metro e dez Um metro e vinte Você compra cinco metros Seis metros Você só aperta aqui Aí assim A estratégia que eu faço Assim Uma gotinha Ah É uma boa dica agora Só pra dar Só pra deixar ela firme Ó Aí eu grudo aqui Coloco aqui Legal isso E a gente Só nos pontos estratégicos Tá vendo Só pra dar firmeza Perfeito Perfeito E aí Assim É aí que você Bota mais uma gotinha Perfeito Agora Aí segura Né Que no Isso Ó Uma vez seco Já era Já era Não vai sair do lugar Então E a gente coloca aqui Bora ver Gente Tá pronto o nosso Muito maneiro Muito legal Stephanie Eu agradeço muito Mais uma vez Os contatos apareceram Na sua tela As variações São Ou várias Você tem até que voltar Pra ensinar os outros Aqui pra gente Se Deus quiser A gente vai pra um break E já já voltamos Com mais Espaço Feminino Voltamos com Espaço Feminino Agora a nossa sala Ficou um pouquinho mais alegre Porque a Stephanie Veio sentar Pra conversar com a gente Hoje mais uma vez Falando sobre Alergia alimentar E chegou aí já Vocês estão participando Uma pergunta De telespectador Esse telespectador disse Olha só Toda vez que o clima Fica mais frio Que a temperatura desce A minha filha Fica com congestão nasal Isso pode ser alergia Existe uma alergia A temperatura A clima Como é que funciona Na verdade Pode ser de origem alérgico Sim Provavelmente não alimentar Porque a alergia alimentar Ela não vai vir Com congestão nasal Ainda mais associada Ao tempo Mas como Mas pode ser aquela Alergia a poeira Fungo Acro Quando vai ter a mudança De tempo Começa a sair esporos De fungo Do próprio solo Aumenta a umidade Aumenta a pressão Atmosférica E tudo isso Vai predipor A ter uma maior quantidade Acro De fungos E aí Começa O nariz Começa a ficar As vezes o alérgico Prevê o tempo Entra a frente fria Lá no Rio Grande do Sul Começa a ficar gripada E não sabe porquê Você é uma meteorologista É uma coceira É uma agonia total Assim Eu já fico Ai gente Já tá Ou então Quando tá muito quente Muito quente Já vai começar a chover Eu já começo a espirrar Sem parar Já sabe antes Prever o tempo Meteorologista Gente Você juntou por fora As mulheres aqui Que a gente trouxe hoje Acho que como a gente Já tá no nosso último bloco Tá na hora de falar Sobre como descobrir E como tratar Como é que eu sei então Que o que eu tô sentindo É alergia Então Aí a gente precisa Diferenciar alergia Em dois tipos Um tipo tardio Que é essa com sintomas Mais gastrointestinais E o tipo imediato Essa do tipo imediato É aquela que é perigosa Que dá o edema de glótis Anaflaxia E tudo mais Então a gente tem Os testes de alergia Que você faz Pro alimento suspeito Os exames no sangue Que você dosa A IGE Que é um anticorpo Associado A alergia Aí você também Dosa a IGE É específica Para os alimentos E o padrão ouro Para realmente Fechar o diagnóstico Seria o teste De provocação O teste de provocação oral O que consiste Esse teste É basicamente Experimentar né Só que isso Só que isso não pode ser feito Assim em casa De qualquer forma Não Isso tem que ser feito Num ambiente supervisionado Num ambiente hospitalar Porque a pessoa Pode ter reação Isso é hoje Um exame pedido Normalmente Comumente Esse exame Ele é meio complicado De fazer Você tem que ver Com o seu médico Com o seu alergista Porque tem que ser feito Internado Tem que ter uma estrutura Tem que E é um protocolo Não é pego assim Ah toma um pedaço de queijo Entendeu Tem um todo um protocolo Da quantidade Que você vai dar Do alimento Da forma como você vai dar Para você ver E é monitorado Então E tem que ser monitorado Assim Não é um exame Tão simples Às vezes Quando a alergia É muito óbvia Até se pula Essa parte Do diagnóstico Embora O correto Mesmo Seria fazer Mas como é um exame Que tem um certo risco Lãos de saúde Cobrem Faz esse tipo de exame Olha Vai depender do plano Que a pessoa tem Aí eu não Não tenho como Tinha de poder Eu nunca ouvi falar Nesse exame Por isso que eu estou Perguntando tanto Aqui sobre ele E para tratar Para tratar Infelizmente Só tem um jeito É não ter Não consumir Aquele alimento Não tem outra Solução Evitar né Então Vamos evitar Aí entrar A alergista Descobre Detecta O trabalho da alergista É detectar E passa para a nutricionista E agora é a tua vez De falar então A nutricionista E a chefe Né Esse momento É que eu Me realizo Se faz Porque a gente Começa a fazer As receitas E experimentar Coisas novas E aí o paciente Que achava que Ai nunca mais Vou poder comer Um biscoito Um bolo E aí ele come A gente faz Teste com outros Outros alimentos Se sente bem E é gostoso Tem que ser gostoso A gente começa a comer Com os olhos Com o cheiro E depois começa Com a boca Então tudo isso É com o diagnóstico Feito É muito mais fácil Fazer as substituições E também garantir A nutrição Dessa pessoa Porque Retirou um alimento O que aquilo Vai faltar Para ela Tem proteína Tem carboidrato Tem gorduras boas Tem vitaminas Tem minerais Então como eu vou Fazer para ele Não desenvolver Nenhuma carência Na retirada Desse alimento Então eu tenho Que fazer a receita Pensando Não só de ficar gostoso É um verdadeiro Laboratório químico A minha cozinha É um laboratório químico O consultório Dessa pessoa Mais uma cozinha Do que um consultório É verdade E aí garantir Que fique gostoso Mas garantir também Que esteja completo Nutricionalmente falando Tu ensina então Os teus pacientes A fazer essas coisas Ensino Eu tenho treinamento Para pacientes Com alergia Pacientes que querem Emagrecer Ou que querem Ganhar massa muscular Toda mulher Que está assistindo Quer um pouco De tudo isso Eu acho É por isso Eu montei a cozinha Que eu acho Que é super importante É difícil você Tratar com paciente Você dá um papel Ah faz isso aqui E aí ele sai Ah eu vou fazer o que O que que eu vou usar Entendeu E lá eu faço os treinamentos Ensino A gente faz junto Sabe É legal que a pessoa Volta a estar na cozinha Aquele ambiente Que é tão gostoso A gente acaba perdendo isso No dia a dia Na correria Mas E a gente vai E eles vão descobrindo Que dá para se alimentar bem Com sabor E também com saúde Com todos os nutrientes Que são necessários Para o nosso corpo Entendi Eu olhei aqui Érica aqui Está escrito Alergista e imunologista Qual é o casamento Entre esses dois? É porque a alergia Ela tem O sistema imunológico Tem um papel muito grande Na alergia A alergia basicamente É uma resposta exacerbada Do seu sistema imunológico Você não precisaria Estar respondendo Para aquele alimento Ou até para o ácaro Para a poeira Essas coisas É uma resposta exacerbada Ou para uma educação Então na formação A gente acaba estudando Muito da parte imunológica E trata também Imunodeficiências Falhas da imunidade Então fortalecer A imunidade Pode ajudar A minimizar Reações alérgicas? Pode ajudar Vamos dizer assim Equilibrar a imunidade Mas Pode ajudar Mas A alergia não é uma imunodeficiência Não é uma baixa de imunidade É pelo contrário Está respondendo demais Mais do que devia Era melhor Tem aqui uma As perguntas que a gente tem aqui Tudo praticamente A gente respondeu Mas achei legal isso aqui O que devo mudar Na minha vida Para amenizar a alergia? Claro Eu devo Tirar Mas Tem alguma outra coisa Tipo na alimentação No exercício físico Que pode melhorar também Até desenvolver Os órgãos Que são afetados? Para uma alergia alimentar Realmente é só evitar O alimento envolvido Em alguns casos Nem todas essas alergias São persistentes Principalmente na infância Algumas vão ser transitórias Principalmente de leite Do ovo Da soja Essas costumam ser transitórias Ovo é zilônia e heróia Assim ao mesmo tempo É porque assim No caso Não é culpa do ovo A pessoa desenvolveu alergia Assim Então Mas Não costuma ser persistente É transitório Na maioria dos casos Cura sozinho A pessoa adquire uma tolerância Certo Para a alergia Que a gente chegou a falar Um pouquinho da rinite Essas coisas aí Realmente O sol Exercício físico Uma alimentação equilibrada Tudo isso vai ajudar Legal A gente estava falando também Do equilíbrio do intestino Que tem algumas Alguns estudos Sendo desenvolvido Em relação Porque o intestino Na imunidade Tem muito a ver Mas ainda Não tem uma É Nós sabemos Que tem Alguma coisa Que a microbiota Vai influenciar Aliás Tem se visto A associação Da microbiota Com Que são essas bactérias Que a gente vai ter No intestino E tudo mais Até com Asma Depressão Tem se visto A associação Mas a gente ainda não sabe Como funciona Essa relação Como que E como que a gente pode Usar isso A nosso favor Como que a gente Futuramente Vai Futuramente Vai ter Com certeza A alimentação Influencia bastante Porque a microbiota Ela é Totalmente influenciada Pela alimentação E também pelos agentes externos Não só Poluição Medicamentos Também Mas como ela disse Realmente O que é o tratamento Mais indicado Seria a retirada Do alimento Para alergia Que infelizmente Ainda não teve outro jeito A gente ainda tem muito papo Que caberia Para esse programa Mas infelizmente A gente tem que terminar Por aqui Então rapidamente Eu abro espaço Para considerações finais Ai gente Obrigada Por vir Me chamar novamente Me chamar não só Para a cozinha Gente Hoje estou de folga Não adorei E assim É um Assunto assim Que eu acho que ajuda Muitas pessoas Tem muitas dúvidas Sobre isso E para mim É sempre uma honra Participar Eu falei que ia mandar Um beijinho hoje Nunca mandei Mas vou mandar Um abraço Para o meu apóstolo Joaquim Que está fazendo 30 anos de ministério Uau E Para mim é um mentor E queria deixar Esse abraço Para ele Perfeito Eu também queria Agradecer Por ter estado Aqui hoje Gostei Eu sempre adoro Ver aqui Os bate-papos E acho que a mensagem Final Deixar Só que É importante Sempre investigar Com o profissional A alergia Em vez de ir tirando Também todos os alimentos Que a pessoa Consome Coitada Está comendo Só batata e frango Enquanto que se fizer Uma investigação Faz uma Descobre o que é E faz uma alimentação Adequada Sem se privar É Os 45 anos Maturidade feminina Chegando a maturidade Nós temos que cuidar mesmo Porque tudo que reflete Na nossa saúde É o que comemos Nos alimentamos Então eu estou grata De estar aqui hoje Com essas duas especialistas Aqui Eu estou me sentindo cuidada Amada No espaço feminino Uma terapia E levar esse cordão Aqui também Para as nossas ministras Eu falei Quem gosta de ministrar É um acessório Então eu quero também Mandar um beijinho Para minha pastora Rebeca Não posso deixar Minha pastora Rebeca Amada Me carrego de entregar Esse presente Está bom, Tereza E para o meu esposo E a minha família No Amazonas A família é muito grande A família Reis Interfé Estão todos conectados lá E só tenho que agradecer A Deus por tudo Ah, gratidão Pela recepção de vocês Pela ajuda de todo mundo Pelo bate-papo Quanto eu aprendi aqui Espero que eu tenha colaborado Com as mulheres em casa Que elas tenham gostado Do cordão Que elas tenham aprendido Você colabora com a nossa autoestima É Você só um acessório desse Já deixa a gente Sim Espero que todas tenham gostado Entrem lá na página No Facebook No Instagram Que tem muita novidade Tem muitos outros modelos Legal, gente Infelizmente a gente vai terminando O Espaço Feminino por aqui Que prazer Mais uma vez Bater esse papo com você Lembrando vocês meninas Que vocês estão Com as portas abertas aí Voltem sempre pra nossa casa Obrigada Que vocês se sintam sempre à vontade Que você tenha aprendido Tanto quanto eu E todas as meninas que estão aqui A gente termina com música Música Meu olhar Um grande beijo E até o próximo espaço Amazônia O verde criado E por Deus abençoado No princípio A terra era sem forma E vazia Meu olhar Contempla o olhar de cima O verde da floresta A te adorar Meu olhar Contempla o olhar de cima O verde da floresta A te adorar Vejo o poder de Deus Em cada palmo deste chão Vejo o Senhor Abençoando esta nação Tudo que Ele criou A natureza bela Jesus Cristo é o Criador Meu olhar Contempla o olhar de cima O verde da floresta A te adorar Meu olhar Contempla o olhar de cima O verde da floresta A te adorar Vejo o poder de Deus Em cada palmo deste chão Vejo o Senhor Abençoando esta nação Tudo que Ele criou A natureza bela Jesus Cristo é o Criador Sutaemento Desenvolvido O Senhor Cebola Justa Suta 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 Amém.